Quem é Roberto Rivelli? Rivelli é um ex-jogador que nasceu no dia 1º de janeiro de 1946 em São Paulo. Considerado um dos melhores jogadores da história do futebol, foi a inspiração de Diego Armando Maradoni. É ídolo incontestável de dois grandes clubes, Corinthians e Fluminense. Foi campeão da Copa do Mundo de 1970, sendo titular na melhor seleção brasileira da história. O Reisinho do Parque atuou como meia e ponta esquerda e iniciou a sua carreira na base do Corinthians. Estreando no Profissional em 1965, jogando 474 partidas pelo Timão, marcando 144 gols. Foi campeão do torneio Rio-São Paulo em 1966. Em 1975, Rivelli foi para o Fluminense, marcando seu nome na história do clube. Disputou 159 jogos, marcando 57 gols. Foi bicampeão carioca em 1975 e 1976. Foi jogando pelo Fluminense, que marcou o seu gol mais famoso, aplicando o drible elástico, o que ele aperfeiçoou e popularizou, em partida contra o Vasco. Em 1978, foi vendido para o Al-Hilal. Conquistou a Liga e a Copa Nacional da Arábia Saudita. Marcou 43 gols em 122 partidas disputadas pela seleção.